Em um recipiente, peinere e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, 1 colher de sopa de sal e 1 colher de sopa de açúcar. Misture tudo isso muito bem! Misture tudo isso muito bem! Acrescente agora e de uma só vez 400 ml de água bem gelada e continue misturando até formar a massa bem lisa e molheta. Vá adicionando nessa massa mais cerca de 500 gramas de farinha de frigo aos poucos até que dê ponto de mexer com as pontas dos dedos, sempre aos poucos. Vá mexendo essa farinha peneirada nessa massa sempre com uma colher de pau logo após cada adição de farinha de frigo. Agora, ainda dentro do recipiente, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos, até que a massa por si só comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Música 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 Passe essa massa para uma mancada empanhada e comece a sovar até que essa massa fique bem macia e elástica e até que você atinja o ponto de véu. Leva cerca de 30 minutos de sova. Música 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 Insere óleo em um recipiente. Coloque a massa. Cubra o recipiente com o plástico filme ou um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo e com a massa já descansar, insere óleo em toda a bancada. Coloque a massa e comece a sovar delicadamente até que ela perca toda a alimentação e volte ao seu estado normal de maciez e elasticidade. Música Faça uma bola novamente com essa massa. Música Divida essa massa em 8 pedaços iguais. Logo em seguida, faça 8 rolinhos de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Estique os rolinhos de massa até atingirem 10 centímetros cada. Abra cada rolinho de massa individualmente em um retângulo de massa aberto de 20 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto pela parte inferior no sentido do comprimento da massa. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto pela parte inferior no sentido do comprimento da massa, dando sempre 7 voltas ou mais entre si e voltas bem apertadas. Feche muito bem as laterais de todos os rolinhos de massa e deixe eles sempre com as dobras para baixo. Faça tudo isso que acabamos de fazer até agora com os 8 pedaços de massa. Coloque os pães já enrolados e modelados em uma forma retangular lisa de 44 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 4 centímetros de altura já untada e enfarinhada. Coloque os pães no sentido da largura da forma. Pulverize água em todos os pãezinhos e em seguida salpique gergelim na superfície de cada pão. Se quiser, pode deixar sem os gergelim também. Deixe os pães descansarem até que um pão encontre um ao outro ainda dentro da forma e dobre de volume. Antes de assar, pulverize água em todos os pães já crescidos. Coloque um recipiente ou uma forma no piso do forno com 500 ml de água fervente. Agora, jogue de uma só vez 100 ml de água no piso do forno para formar o vapor. Corte cada pão fazendo 4 cortes na diagonal de cada pãozinho, utilizando para isso uma lâmina virgem utilizada somente para este fim. Leve os pães para assar em forno pré-aquecido a 250 graus por cerca de 15 minutos e isso vai forçar os pães a formar a pestana. Depois deste tempo, passe o forno para 180 graus e deixe assar por mais 15 minutos ou até dourar levemente as baguetes. Isso vai fazer com que os pães fiquem bem secos e deixá-los mais crocantes.